Amigos e amigas de Jequitinhonha, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto. Para vereador Aldo Caju 77888, na Câmara Municipal, vai atuar principalmente com políticas públicas do esporte e políticas públicas para inclusão social das pessoas carentes. Para fortalecer a nossa parceria com a saúde de qualidade e políticas públicas para agricultura familiar, peço seu voto para o prefeito Nilo Souto, vice-oalaciduário número 12.